O segurança Alex Cândido da Silva, de 30 anos, era ex-morador de Cacuau e conhecido por trabalhar em eventos para empresas no município. O corpo dele foi encontrado no rio Telespires, em Sorriso, a 420 quilômetros ao norte de Cuiabá, no Mato Grosso, no início da semana. A vítima estava desaparecida desde sexta-feira, dia 28, e tinha ferimentos de bala na cabeça. Alex era procurado desde domingo, dia 30, quando o corpo foi visto sendo levado pela correnteza do rio. Conforme apurado, a esposa da vítima relatou à polícia civil que, na noite de sexta-feira, ele saiu de casa, dizendo que iria até o bairro Terra Brasil, na casa de um amigo, onde aconteceria uma confraternização. Lá iriam beber e conversar. Porém, ele não voltou para casa. Também não conseguia falar com o marido pelo celular. O que não seria normal, disse ela à polícia. Depois disso, amigos e familiares se mobilizaram na busca pelo rapaz, que trabalha como segurança em empresas privadas. No domingo, equipes do corpo de bombeiros se mobilizaram para localizar. Depois de algumas horas, as buscas foram encerradas sem que ele fosse encontrado. A diligência foi retomada nesta segunda-feira, dia 31, na altura de um local conhecido como Fazenda Três Tombos. O corpo foi encontrado às margens de uma ilha. A princípio, a vítima estava sem documentação, mas foi identificado com base nas tatuagens. A polícia civil vai investigar o crime de execução, já que ele tinha alguns ferimentos na cabeça, que são comparatíveis com ferimentos causados por tiros. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A gente chegou no local com o apoio do bombeiro, da Polícia Judiciária Civil e mais alguns moradores aqui da região. E a gente então deparou com o corpo parcialmente submerso, estava preso a uma galhada, uma vegetação mais na beira do rio, um local de difícil acesso. E aí então a gente fez o registro do local com a vítima e promovemos a remoção dela para um local mais seguro, onde a gente pudesse fazer um exame inicial visual perinecroscópio. Então nesse exame inicial a gente identificou algumas perfurações na caixa craniana. Então assim, a gente não consegue afirmar agora, olhando aqui nesse local sem luz, o que poderia ter causado esse tipo de ruptura. Então o médico legista vai proceder ao exame necroscópico e aí a gente vai poder apurar de fato a causa da morte dessa pessoa. A gente faz uma busca nas vestes, então ali a gente pôde verificar, a gente não encontrou documentação, a gente não visualizou a carteira, mas a gente encontrou um aparelho eletrônico que parece que é uma balança, uma pequena balança digital. Então a gente vai dar uma analisada nesse instrumento lá depois. A gente vai dar uma analisada nesse instrumento lá depois. A gente vai dar uma analisada nesse instrumento lá depois.